Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Morreu agora há pouco um famoso. Chega a notícia de Mário Frias após sofrer um infarto agudo miocárdio. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Infelizmente nos deixou um grande ator. E os bons companheiros. Ele faleceu aos 79 anos de idade. A causa da morte ainda não foi divulgada para a imprensa. A notícia foi compartilhada no Instagram por Michael Imperioli. Que também integrava o elenco da série. Nós lamentamos profundamente o falecimento do ator Tony Sirico. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar uma notícia urgente. O ator Mário Frias permanece internado na UTI. Mas tem um quadro de saúde estável. Segundo informou o hospital. Para quem não sabe, o ex-secretário de Cultura do Governo Federal sofreu um infarto agudo do miocárdio na segunda-feira, 4 de julho. Ele está internado em uma unidade especializada em doenças coronárias do Hospital Santa Lúcia, em Brasília. Nós desejamos melhoras para Mário Frias. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.